Só o teu amor pode acalmar meu coração Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Homem é o santo e poderoso Deus Nada se esconde aos olhos seus Entra, sonda o meu coração E faz dele sua morada Ao Senhor eu clamo em alta voz Eu entrego as minhas aflições Pois já não consigo atravessar Os desertos dessa vida Só o teu amor pode acalmar meu coração Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Ó, meu santo e poderoso Deus Nada se esconde aos olhos seus Entra, sonda o meu coração E faz dele sua morada Só o teu amor pode encontrar uma saída Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida A ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha oração Eu entrego a minha oração Eu entrego a minha oração Deixa eu ver se vocês aprenderam Só o teu amor Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Só o teu amor pode encontrar uma saída A ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha oração